Outubro de 2010, sem ter conseguido nada e tendo gasto todo o dinheiro do acordo, minha família volta pra casa da Bresser. Eu fico com eles pra tentar ajudar. No dia 11 desse mês, faço a primeira imagem deles ocupando a casa. Meu nome é Bruno Risas, eu dirigi, ontem havia Coisas Estranhas no Céu. O filme, ele acompanha depois que meu pai perdeu o emprego. Minha família voltou pra uma casa que era uma herança do pai do meu pai, no bairro da Bresser, lá em São Paulo. E eles estavam completamente sem dinheiro, sem emprego, sem perspectivas. E eu fui lá ajudar, ver o que dava pra fazer pra ajudar. E nisso eu comecei a filmá-los. Então o filme, ele acompanha esse período de 2010 até 2019, em que eles vão lidando com essa precariedade material que o desemprego gerou e tudo que vai decorrendo disso, num bairro em que tava também a completa transformação. Aí eu vou acompanhando, dando um foco um pouco maior na minha mãe, acompanhando como é essa reconstrução da vida. E aí um dia ela começa a perceber um OVNI perseguindo ela. e uma vez que deu tudo errado, ela se entrega pro OVNI e é abduzida. Só que aí ela volta. E a questão é que ela volta e continua tudo igual. Como eu cresci nessa vila, tinha uma relação muito intensa com essa coisa da vizinhança. É uma vila num bairro de imigração italiana. Então o pessoal que se mete pra cacete na vida um do outro, que fala. E são muitas mulheres nessa vila, especificamente. E era sempre muita briga. As pessoas ficam na janela falando alto, com aquele totaque super paulistano. Então eu tinha um certo fascínio por construir uma história que fosse com essas vizinhas, em que uma delas, vendo a falência do seu projeto ali de vida, se entregaria ao OVNI. Isso foi se transformando numa outra ideia. Isso sempre teve, tava na gênese do projeto. O filme ele se sustenta um pouco em cima de uma ideia de derrubar umas fronteiras que dividem vida e filme. Estamos trabalhando, não estamos trabalhando. Enquanto se vivia, se filmava. Enquanto se filmava, se vivia. Numa constante reflexão sobre o que a gente faz nos nossos dias mesmo. O que a gente considera que é um trabalho, de que forma a gente se organiza socialmente. Ela olha pela janela. Eu também olho. Enquanto ela vê o homem trabalhando na obra em frente, pensa na precariedade dos vasos de flor, dos porta-retratos, das roupas no armário quando uma casa desmorona. Tchau. Tchau. Tchau.